Bem-vindo ao Real Economy. Nesta edição viajamos até a Andaluzia, no sul de Espanha, para vermos como as regiões podem ser um motor de crescimento e a inovação do seu combustível. No nosso programa vamos analisar o potencial do investimento regional e as barreiras que o dificultam, juntamente com o Comissário Europeu para a Política Regional, Ioannis Ann. Em seguida vamos até a Andaluzia, na Holanda, ver como se pode fazer muito com pouco, enquanto aqui na Andaluzia vamos falar dos desafios que enfrenta uma região sob pressão. 35% do Orçamento Europeu é destinado a ajudar as regiões através dos fundos estruturais, mas o que são exatamente os fundos estruturais? Existem três instrumentos financeiros para distribuir os fundos estruturais, que compõem um terço do Orçamento Europeu. Este dinheiro serve para reduzir as diferenças entre as regiões europeias. O Fundo de Desenvolvimento Regional apoia as empresas locais. O Fundo Social Europeu ajuda os desempregados e trata dos casos de desigualdade no trabalho. Finalmente, o Fundo de Coesão financia projetos em regiões onde o rendimento per capita é inferior a 90% da média europeia. Os países apresentam projetos à Comissão Europeia que decide quais financia e transferem seguido ao montante inicial. A Autoridade de Gestão do Estado Membro audita as necessidades do projeto. Quando os critérios do projeto são satisfeitos, a Comissão faz o pagamento combinado, os países fazem os seus pedidos de financiamento três vezes por ano e depois de receber o dinheiro têm de o gastar nos dois a três anos seguintes. A inovação pode ser vista como a descoberta de novas oportunidades. No último orçamento europeu, 25% dos fundos estruturais foram afetados à inovação e 80% deste dinheiro já foi aplicado em projetos. No próximo orçamento será dada continuidade a esta aposta na inovação. A cooperação transfronteiriça também será fundamental para assegurar que os benefícios serão sentidos através do continente. Dois objetivos que podemos ver aplicados em Eindhoven. Dia de testes para estas ciclistas no frio de Eindhoven. Podia ser um estádio, mas trata-se de um verdadeiro laboratório. Nós aqui trazemos o laboratório até aos desportistas, mas além do desporto, pretendemos lutar contra a obesidade e criar um negócio. Aqui, por exemplo, inventa-se o próximo desporto da moda, uma espécie de ténis com um disco e um taco, o UFO. Este desporto foi inventado por um empreendedor holandês e financiado pela Field Labs. Este projeto europeu junta quatro cidades de três países e duas dezenas de cientistas um pouco desportivos. Não foi por acaso que este programa viu a luz do dia aqui em Eindhoven. Nesta cidade é a capital holandesa do desporto em geral e do futebol em particular. Aqui foram testadas muitas coisas, como este ralvado artificial ou a luz do estádio. É um programa inovador no coração do Benelux. A Field Labs é financiada pelos fundos estruturais europeus destinados a esta região da Europa do Norte. A vantagem dos fundos estruturais europeus é de poder acompanhar uma política e poder levar-nos a fazer coisas que não poderíamos fazer sem este financiamento abundante. Isso é válido tanto para o desenvolvimento doméstico como para o desenvolvimento internacional. Se uma parte destes fundos serve para financiar infraestruturas como autoestradas, outra parte permite apoiar a atividade económica através do financiamento das PMEs. Estamos numa empresa beneficiária, uma startup de Eindhoven, que participa neste ímpeto regional. O futebol é o desporto europeu, encontra-se por todo o lado. Os nossos produtos, por exemplo, são usados pelo Ajax, mas também por clubes amadores. E esta combinação aqui permite muita inovação, por exemplo. Camisolas ou pinos luminosos, o mercado é enorme numa região onde o futebol é o desporto rei. Em Eindhoven, 70% da população pratica desporto, cerca de 6 milhões de pessoas por todo o país e queremos aumentar estes números. Num país com o tamanho da Holanda é obrigatório uma atividade transfronteiriça. Esta região passou da indústria pesada às altas tecnologias. Investir localmente em regiões como a Andaluzia é importante porque os investidores como nós sabem o que funciona melhor e podem ter uma influência direta no resultado final. É desta forma que podemos tomar decisões económicas com impacto nacional e europeu. Temos connosco o Comissário Europeu para a Política Regional, Ioane Zane, a quem começo por perguntar se os fundos estruturais bastam para estimular o crescimento regional. Se olharmos para os números, é verdade que em alguns países os fundos estruturais representam uma parte importante do investimento público. No passado foram bastante orientados para as infraestruturas, mas no futuro serão dedicados a estimular a economia. as estratégias regionais devem tornar-se transfronteiriças ao invés de se aplicarem às regiões individualmente. É preciso identificar os potenciais existentes nas regiões e encontrar parceiros transfronteiriços no mesmo país, noutro Estado-membro ou, por que não, fora da Europa. Trata-se de identificar os potenciais parceiros, mas também os concorrentes. Isto está a acontecer? É um exercício. Todos os países melhoraram neste aspecto, conseguiram identificar os seus potenciais a nível regional, mas isto tem de ser acompanhado por um conjunto de medidas diferentes. Uma é claramente relacionada com atividades de investigação ou inovadoras. Outro elemento fundamental é a existência de trabalhadores qualificados. Trata-se de um pacote que é decisivo para o sucesso de uma região. Vamos continuar a conversa com o Comissário antes já a seguir, mas de momento vamos regressar à Andalusia, que é classificada como uma região moderadamente inovadora ou só já encontra-se no fim da tabela. Uma situação que, combinada com a taxa de desemprego jovem mais elevada de Espanha e um PIB negativo, dificilmente pode ser um exemplo de crescimento inovador. A região vai permanecer agarrada às receitas do passado ou vai tentar inovar no futuro? Sebastián de Belzic foi à procura da resposta. É um dos símbolos de Sevilha. Os seus monumentos históricos, os seus turistas e, claro, os seus passeios de charrete permitiram à cidade conhecer dias de glória. Aqui as pessoas lembram-se ainda da Exposição Universal de 1922, mas a crise passou por aqui e a região andaluza tornou-se uma das mais pobres de Espanha. Paradoxalmente, é aquela que recebe mais fundos estruturais da União Europeia. Andaluzia, graças aos fundos europeus, a Andaluzia conseguiu realizar uma mudança estrutural na sua economia. Há 25 anos, a região era subdesenvolvida e tinha uma mão de obra muito pouco qualificada. As empresas eram poucas e pequenas, além de não exportarem nem inovarem. A Espanha, o segundo país beneficiário de fundos estruturais europeus, entre 2007 e 2013, recebeu quase 7 mil milhões de euros. É verdade que a Espanha e a Andaluzia, primeiro na CEE, depois na União Europeia, viram melhorias sem precedentes. Obviamente, que as coisas melhoraram, o contrário teria sido terrível. A questão é saber se melhoraram tanto quanto poderiam ter melhorado. Grande parte do dinheiro foi para o imobiliário e para as infraestruturas. O turismo também beneficiou, mas criou poucos empregos. Nós não temos um problema de falta de empregadores no setor privado ou de um ponto de vista de empreendedorismo. Nesse capítulo, os fundos estruturais foram um sucesso porque financiámos a criação de muitos negócios. O problema é que se trata de companhias muito pequenas com muito pouco capital e neste período de crise financeira, com os bancos espanhóis afetados pela explosão da bolha imobiliária, o crédito não chega às empresas. Resultado, a Andaluzia tem quatro vezes mais pobres do que a média europeia e muitos têm que recorrer aos bancos alimentares. As pessoas vêm ao banco alimentar porque não têm mais nada quando deixaram de ter o subsídio de desemprego ao fim de 18 meses e quando gastaram as poucas poupanças que tinham e a família não podia mais apoiar. Depois de seis anos negros, a região espera uma ligeira recuperação da sua economia, mas uma boa notícia esconde outra má. A melhoria pode fazer com que a Andaluzia perca 20% das ajudas europeias. Regressamos à conversa com o Comissário Europeu para a Política Regional. Que tipo de reformas vemos atualmente no terreno? Primeiro que tudo, trata-se de investir apenas em determinadas áreas, não dispersar o investimento. É uma questão de existência de estratégias, ter uma ideia, uma visão clara de como o dinheiro deve ser gasto. Estamos de acordo com os diferentes Estados-membros e regiões sobre a quantificação dos resultados. Eu acho que este cocktail vai conduzir a um bom resultado. Como é que se pode assegurar que o dinheiro é bem investido? Ainda estamos confrontados com muitos, chamemos-lhe assim, novos Estados-membros. Alguns ainda não têm o conhecimento administrativo para lidar com os fundos estruturais, mas se olharmos para a taxa de absorção nos últimos dois anos, podemos ver melhorias por todo o lado. No futuro, vamos perguntar a cada Estado-membro, a cada região, acerca da sua estratégia e os projetos terão de ser coerentes com a estratégia definida. Se eu for um investidor de um país em crise, eu sei que tenho acesso a fundos europeus, mas como posso assegurar o financiamento nacional e o financiamento privado? acima de tudo, tenho de dizer que mesmo nos países com um desempenho menos bom, onde os fundos estruturais são importantes, eles não podem resolver tudo. Nós estamos prontos para trabalhar em conjunto com as regiões e os Estados-membros, mas também com as empresas privadas. A burocracia é um problema em todo o lado, mas estamos numa espécie de armadilha. Por um lado, temos a obrigação de cuidar do dinheiro dos contribuintes, mas por outro, temos de ser suficientemente flexíveis para não carregarmos os beneficiários com regras em demasia. Legenda Adriana Zanotto